Porque vindo de uma empresa familiar, eu tive que quebrar paradigmas. Minha família vendeu a pastelaria em 2003, aí eu fui para o Japão e eu nunca mais queria mexer com isso. Por quê? Eu falava, não, eu quero agora trabalhar para alguém. Então eu fui no Japão, fiquei lá durante cinco anos. Só que aí você volta, o que você vai fazer? Então como sempre, eu trabalhei só com a minha família. Hora que eu me vi, meu irmão chamando de novo, vou montar um delivery de pastel, você vem trabalhar comigo. Hora que eu vi, hora que eu vi, hora que eu vi, eu já estava dentro. E aí no começo ele chamou eu, que na época era meu marido, para a gente trabalhar junto com ele. Foi muito pouco tempo e meu irmão já pegou e falou assim, ele passou o negócio para mim e para ele. E aí em 2011, nascia o Arigato Pastéis. Mais ou menos uns dois anos depois, eu e ele, a gente acabou se separando e aí eu me vi sozinha. Porque sempre eu tinha alguém, quando eu tinha outro era meu irmão, nessa eu tinha começado com ele. Então quando eu me vi sozinha, eu quis desistir e chorei muito, porque eu falava, não é isso que eu quero. Então assim, eu também não estava dando valor ao que eu tinha. Então eu sempre tive transparência com os meus fornecedores. Então na época que eu fiquei no vermelho, eles entendiam os prazos, eu negociava. Então tudo isso para mim foi uma vitória, porque eu comecei a aprender a fazer sozinha. E aí o que eu vi? Que eu tinha a necessidade de me aperfeiçoar. E aonde eu ia procurar isso? Então aí o Sebrae, ele começou a me dar essa capacitação, ações financeiras, pessoas, Martin. Foi um conjunto fazendo os cursos, começou a aumentar as vendas. E às vezes as pessoas passam ali e vê aquilo lotado, nossa, que movimento. Mas teve muitas coisas ali atrás, sabe? Quando a pessoa está recebendo aquele pastel, que isso vá. A forma como eles estão manipulando, a forma como eles estão tratando o cliente. Então são coisas que eu tento passar para os meus colaboradores. Quando a gente tinha outra pastelaria, com a minha família, quando tudo começou, eu não tinha vida social. E aí eu comecei a entender que eu tenho um comércio. Então as pessoas estão festejando, estão passeando, está isso, está aquilo. E é onde que eu me encaixo. Aí eu fui entender que eu tinha que criar pessoas dentro da minha empresa. Quando não estivessem, as coisas iam ter que andar do mesmo jeito. Isso daí foi fundamental o Sebrae para mim. Porque vindo de uma empresa familiar, eu tive que quebrar paradigmas e eu ainda estou quebrando dentro de mim. Numa sexta-feira ou no sábado, vamos supor, se eu tiver um evento para ir, eu sei que eu posso deixar para eles cuidarem. Então isso é criar valor. Então por isso que eu falo que é muito mais além um pastel. Não é só fazer um pastel. Então eu consigo hoje ter olho clínico em tudo. Só que hoje eu só entro quando precisa, quando uma emergência, se está faltando algum colaborador. Porque hoje eu estou entendendo qual que é o meu papel. O meu papel é ser a gestora, administradora. Então por isso que eu falo, por que eu chorava? Porque no passado eu tinha meu irmão. Depois no começo eu tinha, que era meu marido. Depois a gente acabou se separando. Então eu sempre tinha alguém. E aí eu me vi sozinha. Então eu tive que aprender a gestora, a empreendedora. Então é isso que o Sebrae está me capacitando. Não foi só a cara bonitinha. Teve muito choro mesmo, entendeu? Então uma palavra que eu resumiria é vencedora. Eu sou a Rosana, do Arigato Pastéis, e essa é a minha história.